Uma equipa multidisciplinar encontra-se reunida a partir de hoje até o dia 28 de maio na Ilha do Sal para discutir e alinhar a estratégia do novo Plano de Emergência Municipal a ser socializado e apresentado brevemente. O plano vai definir as operações, responsabilidades e respostas a situações de emergências e em caso de catástrofes naturais. A reunião desta equipa multidisciplinar tem por missão a elaboração do Plano de Emergência Municipal onde estarão definidas as responsabilidades e a ação que cada entidade deve desenvolver em caso de catástrofe e calamidade na Ilha do Sal. A intenção é adequar o plano aos novos desafios e aos dias de hoje, conforme nos conta o Vereador Municipal da Proteção Civil na Ilha do Sal e Dércio Pinto. Aqui na Ilha do Sal arrancamos esse trabalho porque o plano já se encontra desadequado à realidade hoje da ilha e do país, as adversidades que têm estado a acontecer nas várias partes do mundo, por isso nós tomamos a iniciativa hoje de arrancar com esse plano. E contudo, contámos sempre com a Comissão Nacional da Proteção Civil, do Conselho Municipal da Proteção Civil, todas as entidades aqui da ilha e o Serviço Nacional da Proteção Civil, bem como também um apoio técnico da Câmara de Cascais, que logo na primeira hora prontificou a apoiar-nos na elaboração desse plano municipal da proteção civil. Os serviços de proteção civil na Ilha do Sal têm vindo a dar respostas a situações de emergência na ilha, mas existem fragilidades e pontos a serem melhorados. Ainda nós não tivemos nenhuma situação de catástrofe de calamidade diretamente relacionada com o Serviço Municipal da Proteção Civil, mas nós temos que estar ao nível dessas situações. Nós sabemos que temos os riscos naturais aqui na ilha, nós temos riscos de cheias, por exemplo, temos zona baixa em Santa Maria, temos alguns incêndios aqui a nível urbano, mas temos conseguido dar resposta nesse sentido nos bairros de assentamento, quer dizer, neste momento só um bairro de assentamento informal, acaba por ser um risco para nós. Temos a situação que passou durante a altura do furacão FREC em 2015, nós aprendemos com isso. Temos a pandemia, também aprendemos com a pandemia e no sentido de dar a resposta na pandemia. E nós, esses acontecimentos que houve aqui na Ilha do Sal, tiramos relações, temos apostado em mais alimentos, mais meios, capacidade de formação em diversas matérias. Contudo, temos agora a calcular com a vinda de mais aeronaves para a Ilha do Sal e isso vai nos trazer também um desafio de apostar mais naquilo de, podemos dizer, equipamentos, meios, humanos e capacidade de intervenção em situações de emergência da proteção civil. Depois de duas semanas de discussão, o documento passará por consulta pública, para depois ser submetido à aprovação da Assembleia Nacional e pelo Conselho Nacional de Proteção Civil e no final será apresentado como o novo Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil da Ilha do Sal.